Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus amados irmãos e irmãs, louvado seja sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus da paz abide sempre os nossos corações, impere sempre nos nossos lares e nas nossas relações fraternas. A solidariedade, que é o resultado da fraternidade, não mata, ajuda a viver. Então este é um dado muito importante no ensinamento de Papa Francisco. Temos que cuidar da casa comum, temos que cuidar da irmã natureza, que São Francisco vai dizer irmã água, irmão fogo. Então são estas as manifestações também da solidariedade. É poder constituir, fazer uma unidade também com a natureza, a natureza que vem exatamente a partir destes elementos. Que São Francisco chega a acolhê-los como irmãos. A irmandade, a fraternidade, o irmão lobo, que não faz mal, que não agrede. A irmã terra, o irmão fogo, que não destrói. É o irmão que não vai nunca pensar em destruir a natureza, a floresta amazônica, o pantanal que está sofrendo tanto, que está sendo destruído pelo fogo, que deveria ser acolhido e acolher o fogo como um irmão. O irmão não destrói o outro, a água, a água que seria límpida da fonte borbulhante. A água que vem ajudar a vida, que vem alegrar esta casa comum, que é uma alegria trazida para todos, que é uma solidariedade para com todos, criando assim uma casa com laços fraternos, que deve ser a casa comum, o nosso mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.